E a Polícia Civil vai investigar a motivação de um feminicídio em Embaúba. O homem se matou após atirar contra a mulher. Uma mulher de 43 anos morreu na manhã desta segunda-feira depois de ser atingida por um tiro de espingarda na cidade de Embaúba. O suspeito de ter cometido o crime é o namorado da vítima que se matou na sequência. Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha da mulher disse que na noite de domingo eles teriam discutido e que o homem teria ameaçado a vítima. Hoje pela manhã, quando ela saía de casa, ele teria então efetuado os disparos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O homem, na sequência, também efetuou um disparo contra o próprio queixo. Não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime foi registrado como feminicídio e vai ser investigado pela Polícia Civil.